O Fleury Infusões é um serviço especializado do Grupo Fleury, dedicado à aplicação de medicamentos imunobiológicos em pacientes com diversos quadros clínicos. Nossas unidades contam com instalações modernas e confortáveis, além de profissionais experientes para realizar os procedimentos com qualidade e segurança, proporcionando sempre o melhor acolhimento aos pacientes, incluindo atendimento kids com a presença de pediatras. Oferecemos um amplo portfólio de medicamentos de aplicação endovenosa, subcutânea, intramuscular e intranasal, com acompanhamento médico personalizado durante todo o tratamento, começando na avaliação preliminar realizada pelo Fleury Com Você, uma central de atendimento dedicada e exclusiva, passando pelo monitoramento da infusão por time de especialistas até a assessoria pós-aplicação, com relatórios detalhados enviados ao médico prescritor. O paciente também pode contar com a comodidade do atendimento móvel do Fleury Infusões, um serviço que combina a excelência técnica do nosso tratamento com o conforto do lar ou de qualquer lugar que o paciente escolher, seja em casa, no trabalho ou em nossas unidades. O Fleury Infusões proporciona a melhor experiência ao paciente, tudo isso com a qualidade e confiança de um grupo que é referência em saúde há quase 100 anos.